Fala pessoal, beleza? Aqui é o Juliano do canal Leigagem FC. Se você está chegando no canal agora, deixe seu like e se inscreva no canal para acompanhar mais notícias aí do mundo do MMA. Então, bora lá pessoal! Então pessoal, pra quem não sabe aí, o presidente do UFC, Dana White, e o lutador do Bellator, Patrício Pitbull, duplo campeão das categorias peso Pena e Leve do Bellator, começaram um atrito aí por volta do ano passado, no segundo semestre, quando Dana White tinha sido perguntado lá se algum campeão do Bellator poderia fazer frente a algum campeão do UFC, ele falou que não, daí perguntaram pra ele se o Patrício Pitbull, ele achava que poderia, ele falou que nem sabia quem era. Essa declaração acabou liberando a fúria do lutador, que prontamente foi pro Twitter lá e já disse que, caso ele não conhecesse ele, ele era o lutador que destronou em um round lá, a máquina de asteroides Michael Chandler, que ele estava muito interessado em ter, em contratar pro seu evento. E desde então aí, Patrício Pitbull tem feito desafios ao UFC, chegando a apostar um milhão de dólares com o Dana White, sobre uma super luta entre campeões dos dois eventos aí, muito possivelmente, ou com certeza, nunca vai rolar. Vamos aqui, o que ele diz sobre... Parece que o Dana White tem mais confiança em Ben Askren do que em Alexander Volkanovski. Por que você não aposta comigo, Dana? Um milhão de dólares e eu finalizo o seu campeão. Pra quem não entendeu isso, que ele disse que o Dana White tinha mais confiança em Ben Askren, é porque Ben Askren, que está aposentado do MMA, vai lutar boxe contra o youtuber Dick Poe, e Dana White, esses tempos aí, falou que aposta um milhão de dólares que o Ben Askren vence aí, e foi essa referência. O que podemos dizer sobre isso aí? Que o Patrício Pitbull realmente, ele está... Por um lado, está viajando aí, querendo uma luta que nunca vai acontecer, etc. Enquanto ele estiver com contrato com o Bellator, enquanto não quiser sair da empresa ali, da zona de conforto dele. Porém, por outro lado, ele está fazendo uma promoção dele mesmo e da empresa aí, a outros níveis aí, gerando curiosidades no público que não conhece ele. Tendo pra pensar, é aquele termo ditado, assim, quem não é visto, não é lembrado. É isso que eu acho, assim. Uma forma ou de outra, isso é uma promoção pra carreira dele, pro Bellator, buscando mais visibilidade aí no mundo do MMA, que o UFC já domina esse mercado aí por anos e dificilmente alguém tira o monopólio deles. E eu acho que é isso aí, pessoal. O que vocês acham aí desse desafio inusitado aí do campeão do Bellator? Comenta aqui embaixo o que vocês acharam, se inscrevam no canal, deixe seu like. É isso aí, galera. Valeu, falou! E aí, pessoal, se você gostou dessa análise, não se esqueça de se inscrever no canal e deixar seu like. Logo voltaremos com mais análises aí. Falou! Transcrição e Legendas Pedro Negri